E aí galera, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui na cozinha da Casa dos Ovejistas. Pessoal, vou fazer um cortezinho aqui que precisa de muita precisão, muita precisão. E eu vou explicar pra vocês por que. Por que que esse corte precisa de precisão? Eu comprei, pessoal, pra colocar na minha casa aquelas janelas que já vem... Ela já vem pronta, né? Já vem com grade e tudo mais. Tipo aquela lá, já vem até protegida, tá vendo? Vem até protegida, já tirei as proteções pra ficar mais claro pra trabalhar aqui. E aqui, pessoal, é o seguinte, ela é de alumínio, tá? Ela é de alumínio. E aqui ela não tem acabamento. Aqui o piso já chega em costa aqui e fica zero a zero aqui, ó. Fica zero a zero aqui e zero a zero aqui. Não é aquelas que tem guarnição. Eu até posso colocar uma guarnição depois de alumínio também. Posso pedir pro pessoal vir instalar pra mim uma guarniçãozinha por cima do revestimento. Mas a ideia de quem compra esse tipo de janela é que ela já sirva como acabamento final. Você encosta o revestimento ali, ó. E ele já fica pronto, né? Apesar de eu colocar a guarnição futuramente, eu vou ensinar pra vocês o meu truquezinho pra fazer esse recuadrinho L aqui, ó. Tá vendo esse recuadrinho L? Perfeitamente acabado. Fazer esse recuadrinho L perfeitamente acabado, tá? Pra você, tipo, colocou o piso ali e finalizou. Beleza? Pessoal, outra dica. Quando vocês forem fazer recortes como esse, que você vai perder um pedaço, porque essa peça passa pra cima e vai perder um pedaço aqui. Usem peças que já estão trincadinhas, craqueladinhas, que estão com algum defeito. Por quê? Essa parte vocês já vão perder mesmo. Então, ao invés de vocês pegarem uma peça perfeita, pegam uma peça que já tá com uma certa imperfeiçãozinha e já cortam aqui, ó. Que é o caso dessa aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse cantinho dela tá craquelado. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Esse pedaço aqui vai perder. Então eu já vou aproveitar essa peça. Vamos marcar agora a caixinha, tá? A caixinha aqui, ó. Marcou a caixinha. Marcou a caixinha. Lateral. Lateral. Vou marcar a altura. É só puxar ela aqui, ó. Marquei. Show. Aqui eu já tenho a caixinha marcada. Agora vamos marcar o L. Pra marcar o L, pessoal, é o seguinte. Lembra que eu falei que essa peça aqui, ó, já é o acabamento. Aqui não vai ter nenhum tipo de guarnição. Então essa peça tem que ficar muito bem encostada aqui, com só um filetinho, com rejuntinho, só pra deixar, pra não encostar direto no alumínio. Então aqui o que a gente faz? Primeira coisa, você coloca embaixo a juntinha que você vai usar, tá? Como aqui a gente tá usando a junta de 1,5, eu já vou colocar embaixo a junta pra dar o espaçamento certinho. Deslado. Deslado. Agora eu tenho a distância real entre a peça de baixo e a janela. Agora eu tenho a distância real. Agora que você tem a distância real, você tem que marcar na peça a milimetragem exata, sem descontar mais nada. Por quê? Depois aqui em cima, se precisar dar acabamento, a gente vai dar acabamento com lixa, até chegar no lugar. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez naquela peça do canto. Vou marcar a caixinha, ó. Já vou marcar e cortar, galera. Caixinha pronta, agora é a hora de fazer o edge, tá? Vamos lá. Esquadro. Pra vocês, ó. Esquadro. Esse aqui, pessoal, é a lateral, né? Tá lá do lateral. Esquadro bem encostadinho no risco que você fez, ó. Faz um risco bem fininho. Show. Do outro lado agora, a parte de baixo, né? Vamos lá. Bem encostadinho no risco que você fez. Aí, aqui, o esquadro não chega. O que a gente faz? A gente pega a mesma marcação aqui, ó. Onze. Joga aqui, ó. E aí, continua com o esquadro. Nos onze. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai cortar, tá? E no corte do L, tem uma coisa importante. Você tem sempre que cortar do risco pra fora. Não em cima do risco, nem passando pra lado de dentro do risco. Pro lado de fora do risco. Presta atenção. Franço, mas eu sou iniciante. Eu não sou as vezes profissional. Eu tenho medo de, na hora que eu for cortar isso aqui, minha mão balançar aí a serra mármore e eu não conseguir cortar retinho. Pessoal, se você não conseguir cortar isso aqui retinho com a dica que eu vou te dar, a dica é top. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Você quer fazer um risco reto com a serra mármore? Coloca um gabarito. Coloca um guia. Qual que a gente vai usar de guia, pessoal? A gente vai usar como guia do corte a própria face retificada do revestimento. Você coloca ela aqui, ó. Exatamente em cima da linha. Perfeito. Perfeito. Presta atenção. Presta atenção. Para a gente vai usar de guia. Eu acho que é uma boa receita. Eu acho que é uma boa receita. Eu acho que é uma boa receita. tchan 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 olha que moleza essa dica aí você sabia? olha que molezinha pessoal olha como é que o corte fica retinho se você colocar um guia ó, corte perfeito aqui ele tá riscado agora é só passar a serra mármore pra terminar o corte pra afundar o corte e o que você vai fazer? você vai passar a serra mármore assim nesse sentido você vai passar a serra mármore ligeiramente virada pra fora você não pode ultrapassar o risco que você fez aqui você tem que cortar essa parte marrom sem pegar mais nenhuma vez nessa parte branca porque aqui a gente vai dar acabamento com lixa brilho d'água agora é só cortar aquela outra lateral e dar acabamento depois aqui como o espaço é mais curto pessoal e eu tenho prática eu já vou cortar diretamente aqui sem a guia mas livrando o risco aqui o cantinho aqui eu já deixei de propósito pra ele não quebrar e não trincar aqui agora é só terminar o corte não sei se vai dar pra vocês perceber mas aquele esquema que eu disse eu cortei e ainda tá sobrando a linha preta pra dentro então eu cortei do risco pra fora resumindo as linhas que eu tracei elas permanecem eu não cortei a mais eu cortei na medida agora a gente vai dar uma ligeira chanfrada pra poder dar uma desgastada na lixa brilho d'água depois tá bom? lembrando chanfro não é 45 ele só pra tirar essa base vermelha que ficou aqui e enfim e aí 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 o chão o chão pessoal como você elimina a base vermelha aqui na hora que você vai passar a lixa pelo d'água aqui tá fino a lixa comer mais rápido o chão foi justamente para facilitar depois o acabamento com a lixa beleza já deu acabamento com a lixa e tal bonitinho vamos dar uma limpeza aí e aí a gente vai colocar lá no lugar para ver se bateu se não bateu ficou ainda é justo demais você volta para cá coloca ela aqui calcula quanto você tem que tirar aí você pega o lápis aqui ó deixa eu te mostrar você pega o lápis aqui ó na medida que você precisa tirar e só risca aqui ó beirando e aí você vem com a própria lixa brilho d'água tirando a diferença vamos ver se deu certo agora pessoal vamos colocar o cedo embaixo agora prontinho pessoal tá feito com essa peça é isso aí pessoal acabamento de alto padrão é muito capricho ferramentas adequadas muita técnica essa mesmo que eu ensinei vocês fazer da guia essa é uma técnica que eu já muito tempo já para fazer o corte mais reto mais preciso com a serra mármore principalmente quem é iniciante né trepida muito a mão você colocou a guia de passo disco beirando a guia corte fica retinho depois se chanfra a maquita passa dentro do corte livrando a parte branca fica show de bola você quer aprender todos os macetes os mais modernos tudo que eu tô usando aqui pessoal são ferramentas novas ferramentas que a galera já está usando se você quer aprender todos os macetes os truques de como usar as ferramentas como usar as técnicas é no cursos legista link aqui embaixo e obrigado a todos foi a 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